Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham aqui na FURB TV. Hoje nós estamos recebendo uma visita super especial do jornalista e roteirista, o Clayton Schillenwein. Seja muito bem-vindo aqui à Universidade. Vamos falar então sobre um documentário aí que já está por estrear, né? Exatamente. O documentário Memórias de Herbert Hollitz vai estrear agora dia 6 de junho, nessa segunda-feira, às 19h30, na Secretaria Municipal de Cultura, no mesmo horário, no mesmo dia que era apresentado o cinearte pelo seu Herbert Hollitz. Por que falar dele ou nele? Conta para a gente aí um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória e a motivação aí então de você produzir todo esse roteiro e também dirigir esse documentário. É, então, o seu Herbert Hollitz, seu Hollitz, né? Ele era muito conhecido por seu Hollitz. Ele é uma figura, um personagem da cultura de Blumenau há muito tempo já. Ele tem uma trajetória, trajetória de sucesso profissional muito importante. Na infância, com 6 anos, ele já foi com a mãe no Cine Bush ver filmes, desde então ficou encantado. E aí ele passou a ser Lanterninha, ainda na adolescência, na infância e adolescência. E depois ele virou gerente desse cinema. Durante 40 anos ele foi gerente do Cine Bush e do Cine Blumenau também, aqui em Blumenau. E a história dele é fascinante, o amor que ele tinha pelo cinema. Você conversava com ele e ele conseguia transformar tudo em cinema. E não era aquele cinéfilo chato, ele conseguia te ensinar as coisas, ele conseguia te passar as coisas e o brilho no olho de falar de cinema. Essa história é muito encantadora, né? E como é que foi a experiência aí de você desenvolver esse primeiro documentário, né, que você conseguiu emplacar agora? É, então, esse é o primeiro documentário que eu estou dirigindo. Já fiz algumas outras produções, até produção de longa-metragem e tal. Mas direção é o primeiro. E aí, desde a pesquisa que começou lá em 2012, na minha conclusão da pós-de-cinema em Curitiba, eu pensei, como eu sou de Blumenau, eu tenho que fazer um documentário sobre cinema em Blumenau. E ele estava doente naquela época, acabei não entrevistando ele, mas pensei, ele merece uma história só dele. Então, desde aquela época, começou mais a fundo a pesquisa. Foi muito interessante descobrir as histórias e, assim, ouvindo as pessoas, pesquisando a história dele e depois ouvindo as pessoas, mas o principal é ouvindo as pessoas na entrevista, fica bem claro que cinema e Herbert Hollitz eram iguais. O cinema vivia com ele o tempo todo, sempre, sempre. A esposa dele, a dona Loura, até fala que o cinema era de manhã, de tarde, de noite. Nos encontros que eles tinham, ela também trabalhava no Cine Bush, os encontros que eles tinham, o papo era sempre cinema. Sempre cinema, sempre cinema. O cinema nunca saiu dele desde a infância. Quem não conhece ainda o Cleiton, ele também é egresso aqui da FURB, do curso de fotografia, né, Cleiton? E vai ministrar aí um curso sobre produção de roteiros, dia 7, dia 9, é isso mesmo, de junho? Exato. Aí, depois da exibição, logo na terça-feira e na quinta, são duas turmas diferentes. Dia 7 tem uma oficina de roteiro, onde a gente vai ler roteiros, vai falar sobre roteiros, vai analisar os filmes com o olhar de roteiro e não só escrever o roteiro. Porque, assim, você vai aprender, quem fizer o curso vai aprender as técnicas básicas para se escrever no roteiro. Mas, no roteiro, já tem a montagem, já tem a direção, porque o roteiro é um filme pronto no papel. Então, quem participar dessa oficina vai se encantar pelo mundo do roteiro. Porque eu sempre trabalhei com câmera e edição, e um dia fazendo aula de roteiro, inclusive, na pós-cinema com Jorge Furtado, que é um roteirista brasileiro bem conhecido, eu me encantei muito por roteiro. E descobri que roteiro é interessantíssimo em 2012. E comecei a me aprofundar cada vez mais em roteiro, e não só em direção de fotografia, em câmera ou em edição, por exemplo. Existem grandes segredos aí para fazer um bom roteiro? Existem algumas dicas básicas que podem embrulhar a cabeça de quem está assistindo. Por exemplo, coloque todas as informações do filme no começo e vai desembrulhando ela até o final. E surpresa, surpresa é o principal. Deixe sempre uma surpresa. Você está acreditando que aquilo vai acontecer, está acreditando que aquilo vai acontecer. Daqui a pouco acontece uma coisa totalmente ao contrário. Isso é fascinante em um roteiro. E bem interessante aí, a comunidade vai poder participar e é um curso gratuito, né? Como é que faz para se inscrever? Exatamente, você pode se inscrever através de um formulário, né? E é gratuito. Se puder, leve um quilo de alimento não perecível, uma roupa em bom estado, que será doada para a Associação Casa de Apoio daqui de Blumenau. E o documentário também vai estrear aqui na FURB, né? Exatamente. Aí dia 13 tem o documentário aqui na FURB, a exibição. E logo depois da exibição tem uma palestra com a Jéssica Frazão sobre formação de público. Como que as pessoas assistem aos filmes? Como que o público se forma assistindo a um filme? E o que esse filme traz para o público? O que o público traz para o filme? Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigada pela visita. E nos encontramos em breve aí nessas estreias e também no curso, Cleio. Exatamente. Eu que agradeço e estão todos convidados. É isso aí. Lembrando então a toda a comunidade que o curso vai acontecer dos dia 7 ao dia 9 aqui na FURB. Dia 7 e dia 9, perdão, aqui na FURB. E a comunidade pode participar. É gratuito. E a comunidade pode participar. E a comunidade pode participar.